Nós estamos separados Que vem no fundo Ainda existe amor em nós Amor estamos trateados Pedimos tempo como cura Nessa nossa indecisão Nesse jogo de quem procura No fundo é que vem no fundo Ainda existe amor em nós Quando o frio embarcar Você vier pra me abraçar Quando o sol me esconder E você para pra entender O que eu fosse e ser eu Um povo apaixonado Nós estamos separados Mas como é que eu já te vejo Você não procura o namorado E eu farei do mesmo jeito No fundo é que vem no fundo Ainda existe amor em nós Ainda existe amor em nós Só busca o chateado E pedimos tempo como cura Nessa nossa indecisão Nesse jogo de quem procura No fundo é que vem no fundo Ainda existe amor em nós Ainda existe amor em nós Quando o frio embarcar Que você vier pra me abraçar Quando o sol me esconder Quando o sol me esconder Você vai pra entender Que eu fosse e ser um bobo abaixo ao fundo A nossa história A nossa história te dá um tempo Estou pra te julher Corriu o gismo De outro ao fim aparecer Mas o amor que a gente sente A te prevalecer Quando o frio embarcar Que você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Vê se você vai pra entender Que eu fosse e ser um bobo abaixo ao fundo Que eu fosse e ser um bobo abaixo ao fundo